O Supremo não tem faltado ao país nesse momento. O Supremo é um poder inerte, o judiciário é um poder que só age se colocado. Mas nós tivemos, por exemplo, nos últimos tempos, com esse irresponsável presidindo o Brasil no Executivo, a verdadeira função do Ministério da Saúde foi feita pelo Supremo Tribunal, pelo ministro Levandov, mas aqui eu presto as minhas homenagens. E tantas outras questões importantes, a decisão importante do ministro Barroso ontem, a decisão extremamente importante do senhor ontem ao prosseguir com esse inquérito que acha que dá uma institucionalidade para o país num momento delicado. Eu digo o seguinte, o Brasil, ministro Alexandre, não é um país para iniciantes, não. Depois que nós montamos essa live com o Supremo Tribunal e a importância da democracia no Brasil, aconteceram tantos fatos que já daria por si só para esse live ser nos últimos três dias. Eu quero agradecer ao senhor pela participação, pela coragem de vir aqui, isso é uma característica nata da sua personalidade, e agradecer também o seu trabalho junto ao Supremo Tribunal nesse momento necessário de resistência.